Hora de conversar com Juliana Rosa. Juliana entrevistou o presidente da Febraban e vai trazer novidades a respeito dos juros do cartão de crédito. São boas notícias, Jô? Bom dia. Tá uma negociação grande ali, né, Oineg? Fácil nunca é, né? Bom dia pra você. Peraí, deixa eu negociar aqui. Você manda um Oineg e eu prefiro o Megali, pode ser? Eu falei Oineg? Mas é a força do hábito, não tem problema. Pra quem não sabe, a Jô participa também, indo no meio do dia com o Oineg. Mas é uma honra, Jô. É sexta-feira. Sexta-feira, a pessoa já tá assim, né, tipo, com a cabeça ruim. Não tem problema. A idade já bate. Sem problemas, adiante. Tudo bom, Megali? Você já me chamou de Mônica Bergamo. É verdade. Então eu tenho um trunço, sou só uma pessoa que joga na cara. Boa, vamos nessa. Bom dia pra Carlinha aí também, bom dia pra todo mundo, pro nosso ouvinte. Olha, fiz uma entrevista exclusiva que vai ao ar, inclusive, amanhã, que 10 da manhã, na rádio Band News FM, no meu programa Economia Pra Você, com o presidente da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, o Isaac Sidney. E a minha entrevista ficou muito focada nessa discussão que tá acontecendo hoje e precisa ser solucionada até o fim desse ano, que é ter uma solução pra gente não ter mais esses juros orbitantes do cartão de crédito. Que chega perto de 500% ao ano, uma anomalia que não tem parâmetro em nenhum lugar do mundo. E a minha conversa ali com o Isaac foi pra entender como é que estão as negociações entre os principais atores pra tomar essa decisão. O Banco Central, claro, é o árbitro, digamos assim, né, dessa discussão que envolve os bancos, as maquininhas e também o varejo. O Isaac, presidente da FEBRABAN, me disse que eles estão negociando porque o que acontece hoje no Brasil é que, na visão da FEBRABAN, existe um parcelamento que é muito comprido. Nenhum lugar do mundo se parcela em tantas vezes e não tem juros, né, tem juros embutidos no produto, claro, a gente sabe, né. Mas ele diz que quando a pessoa parcela, todo o risco fica pro banco. Antigamente, o varejo recebia o cheque pré-datado e aquele bom para, né. E aí, se o varejista ia apresentar o cheque e não tinha fundo, o varejista, a loja, ficava com prejuízo. Agora, com o cartão, todo esse risco ficou concentrado no banco. Então, o argumento que os bancos estão dizendo é que eles não são contra a parcelar, acabar com parcelado sem juros, mas eles dizem que cada vez mais os brasileiros estão parcelando em mais vezes. Ele disse que hoje, 12 vezes, mais ou menos, a média, ele diz que o risco ficou alto demais. Embora 75% dos brasileiros paguem em dia. Até achei impressionante, né, no meio dessa dificuldade toda, você tem 75% que paga em dia, mesmo parcelado, né, quando vence ali as parcelas, as pessoas estão pagando em dia. Mas 25% estão entrando no rotativo, não conseguem pagar a fatura. E aí, o que acontece? Essa minoria é que paga o juro do cartão de crédito, esse de 500%, né. Então, e justamente, obviamente, devem ser as pessoas que têm mais dificuldades financeiras, os mais pobres. Então, os mais pobres acabam pagando por um sistema que está gerando um custo muito alto. O varejo diz que é contra limitar o número de parcelas sem juros porque é importante ele ir para a venda, né. Senão ele não vende, principalmente coisas mais caras. O brasileiro faz a conta para ver se a parcela mensal cabe no bolso. Se vai diminuir o número de parcelas, claro que vai ficar mais caro e o varejo vai ser prejudicado. As maquininhas também são contra. Porque as maquininhas também não têm nada a perder. Porque, normalmente, elas adiantam para as lojas aqueles recebíveis, né. Como eles recebem 12 vezes, por exemplo, a loja quer receber tudo à vista. A maquininha, normalmente, adianta e paga ali uma taxa. Então, o que os bancos estão dizendo, longe de ter inocente aí nessa história, né. A gente acompanha uma briga que está acontecendo e que precisa ser resolvida. Não tem como a gente viver no Brasil mais com esse juro. E tem ali, a gente vai bater no teto no fim do ano porque a Câmara dos Deputados resolveu botar a faca no peito. Falou, olha só, vocês têm que tomar uma decisão e ponto final. Então, a Câmara falou assim, olha, agora tem um limite, o juro não pode ser mais do que 100%. Mas eu dou para vocês, atores aí dessa negociação, até o fim do ano para me apresentar uma solução alternativa. Então, está essa confusão toda porque a Febraban me diz que se tiver um limite, um teto de 100%, eles vão ter que cancelar vários cartões de crédito, porque o risco não vai valer para todo mundo hoje que tem cartão. Então, acho importante a gente acompanhar esse debate, cobrar que o Banco Central também possa arbitrar. Porque se cada um tem uma posição e ninguém abrir mão, é claro que vai ter que se encontrar um meio do caminho e o Banco Central tomar uma decisão intermediária. Porque no final das contas, ninguém está falando do elo principal dessa cadeia, que é o consumidor. E o consumidor está pagando uma conta impossível de pagar. Você entra no rotativo, depois você acha que nunca mais você vai sair daquilo. Aquela conta vira uma bola de neve. Uma bola de neve bem grande, que engole no final das contas o pobre do sujeito. Juliana Rosa volta segunda-feira com outros números e análises. Um beijo para você, Ju. Aliás, não. Amanhã tem programa, né? É isso que eu ia falar. 10 da manhã, economia para você aqui na rádio, meio-dia, no domingo. Então, acompanhe que esse debate é muito interessante. Terei a honra de entregar para a Juliana, porque estarei aqui de plantão das 7 às 10. Um beijo, Ju. Ô, me galho e negue. Até. Um beijo. Bem.